Mônica, eu tô aqui com a Tânia Alves, que tá com a Maria Bonita. É uma personagem que você conhece muito bem, né? Muito bem. E aonde quer que apareça a Maria Bonita, eu sempre estarei honrando. Honrando o nome dela. E aí, como é que tá pra você, né, sair do Carnaval aqui no Rio de Janeiro? Você que anda meio desaparecida. Você tá meio desaparecida e você no Carnaval agora apareceu nessa festa popular. Você é uma pessoa tão querida, né? Na verdade, eu estou no ar, na Netflix, com a série mais, uma das mais vistas do mundo, chamada Olhar Indiscreto. E eu fiz, no ano passado pra cá, três filmes e quatro séries. É que essas coisas demoram um pouco a aparecer. E vou lançar o meu monólogo, Criogenia de D, agora no princípio do ano. Você, com esse tema tão importante que é o Nordeste, né? Passa um filme na sua cabeça, né? Olha, é impressionante como Lampião e Maria Bonita estão em todos os carnavais brasileiros, porque eles fazem parte do nosso imaginário, do nosso subconsciente, do nosso inconsciente. Eles fazem parte do inconsciente coletivo. Obrigado, viu? É isso aí, Mônica, com você. Obrigado.